Deixa eu botar o Hélio Show. Hélio Show, de Recife. Boa noite, Chico Show. Hélio Show aqui de Pernambuco. Oi, Hélio Show. É de Pernambuco. O Chico Show, porque pra gente ter direito à garantia, tem que fazer revisões na concessionária. Quando você compra qualquer equipamento, você tem um ano de garantia. Mas em termos de carro e moto, você tem que fazer revisões lá. Você acha que isso é legal mesmo ou tem como o cara ter direito à garantia sem precisar fazer a revisão na concessionária? Valeu, Chico Show. Boa noite. Hélio, é o seguinte. Essa é uma questão que eu sou a favor da indústria. Por quê? Se você comprou um veículo e eles dão a garantia, Então, a indústria que vendeu, o fabricante que lhe vendeu essa moto, eu não estou falando do concessionário ainda, tá? Primeiro vamos falar da indústria, a fábrica. O fabricante, ele dá a garantia, contanto que você faça as manutenções periódicas ou preventivas, ou até mesmo corretivas, numa concessionária autorizada desta fabricante. Por quê? Porque em tese, todos os concessionários seguem um padrão desta fábrica. Tanto um padrão ferramental, de ferramentas, quanto um procedimento padrão de produtos a serem usados, de cursos e treinamentos ministrados pela fábrica. Então existe, em tese, uma segurança para a fábrica de que o procedimento para a manutenção será padrão daquela fábrica. Então é totalmente compreensível e é justo, justo, que a gente, para ter a garantia, a gente faça seguindo as regras do fabricante. Porque é a mesma coisa que você vender, você vende um dispositivo que você criou, você vai vender para uma pessoa, e aí você dá uma garantia de um ano desse dispositivo. Vamos imaginar, você que está me assistindo aí, você cria um dispositivo, qualquer dispositivo, não vou dizer qual. Você cria um dispositivo e você vende para uma ou dez pessoas o dispositivo que você criou. Aí você vai falar para a pessoa, olha, esse dispositivo eu vou te dar um ano de garantia, mas contanto que você, se tiver qualquer problema nesse dispositivo, você traz de volta para mim, e eu conserto. Porque se você levar para uma outra pessoa, o cara pode não fazer o serviço certo. E aí o cara faz o serviço errado, e depois você me traz o meu produto, todo desgraçado, todo errado, sendo que eu sei o que tem que ser feito, eu sei o procedimento, aliás, fui eu que criei, então eu sei o que deve ser feito. Quando você entrega para um outro que não sabe o procedimento, como foi que eu fiz, ele vai cagar meu produto todo. Então eu sei o que tem que fazer. E aí, se eu começo a crescer, eu vou treinando outras pessoas a seguir o meu padrão de conserto desse produto que eu criei. Basicamente é isso. São os concessionários, ou assistência técnica autorizada de qualquer produto. Eu estou falando de moto, mas a gente pode pensar de qualquer produto, seja um celular, um ventilador. Mas qual é o problema aqui no Brasil? Qual é o ponto aqui no Brasil? É que para moto, em específico, vamos falar de moto, tá? Não vamos falar só de carro. Vamos falar de moto. A lei Ferrari obriga, nos obriga, e obriga até os concessionários a terem a estrutura que o fabricante exige, aquela coisa gigantesca, tal. Então, diferente de outros países, uma revenda, ela pode ser autorizada também. Tem uma oficina autorizada, Honda. Oficina autorizada, Suzuki. Oficina autorizada, Yamaha. Ela pode dar garantia e ainda fazer a manutenção, não sendo uma concessionária, mas sim uma oficina técnica autorizada, uma oficina mecânica, desculpa. Uma oficina mecânica autorizada, Honda. Autorizada, Yamaha. Multimarcas naquela oficina. Então, não é uma oficina de uma única bandeira, mas sim multimarcas. E por que aqui no Brasil não existe isso? Por causa da lei Ferrari. A lei Ferrari, infelizmente, impede que nós tenhamos oficinas em muitas situações que seriam mil vezes melhores do que uma concessionária, mas não podem ser multimarcas. Porque a gente não tem a liberdade de ter uma oficina multimarcas e que seja autorizada por várias marcas ao mesmo tempo. E que dê a garantia por várias marcas ao mesmo tempo. Tudo isso por culpa de uma lei caduca, uma lei de 1979, que ainda nos afeta. E como essa lei nos afeta? Ela não dá liberdade de escolha. Quando você não tem liberdade de escolha, você acaba ficando preso a concessionários. E a gente sabe que tem muito concessionário que segue o padrão do fabricante, mas a mão de obra é porca. A mão de obra não trabalha direito. Pode até ter um ferramental, pode ter uma estrutura bonita, piso limpo, mas a mão de obra é ruim. O atendimento é péssimo, que muitas vezes acontece. E a gente não tem direito de escolha. Às vezes a gente está em uma cidade, e às vezes não. Em muitos casos a gente está em uma cidade que tem três concessionárias da mesma marca, três, estou botando duas aqui, três concessionárias da mesma marca, e as três são uma porcaria. O lixo. O atendimento é ruim, a mão de obra é péssima, e você vai deixar uma moto lá, não importa o valor, se é a moto mais barata ou a mais cara, e você fica com medo. Mas você, para não perder a garantia, você tem que colocar nessas bostas. Se nós não tivéssemos a lei Ferrari nos estrangulando, mas se a gente tivesse essas três concessionárias bosta, e umas dez oficinas mecânicas autorizadas pelo fabricante, olha como essas três concessionárias iam ter que melhorar o seu atendimento. Olha como essas três concessionárias, elas iam ter que contratar pessoas mais qualificadas, pagar melhor os seus funcionários, para que eles tenham mais qualidade de trabalho, e também melhor qualificação, selecionar profissionais mais qualificados. É isso que ocorre. Quando a gente tem uma lei que nos força a seguir somente essas três, no caso, e não nos dá a opção de escolha, porque três, para mim, não é a opção de escolha. Quando você tem três porcarias, e várias cidades é assim, você tem três concessionárias, as três concessionárias, uma porcaria, porque é isso mesmo. Você chega lá, cara, mas fizeram uma porcaria com a minha moto, é isso mesmo, é por aí mesmo. Ou você faz aqui, ou você não faz, porque você vai perder a garantia. E aí? E quando você tem 20 locais, todos autorizados, você gera mais competitividade, você gera preços melhores, melhor qualificação. Claro que quando você tem 20, você vai ter, sei lá, metade, ou até às vezes mais da metade, que não tem qualificação. Mas com certeza você vai ter mais competitividade. Uns vão querer realmente ter uma qualificação maior, pagar melhor os seus colaboradores para poder, ou treiná-los melhor. Lembrando que todos teriam que ter material ferramental bom, porque senão não seriam autorizados pela fabricante. Então, por isso, e por esses motivos, e por outros, a lei Ferrari, ela tem que ser abolida do nosso país. Extinta. Acabar com essa lei. Para que a gente não fique obrigado a seguir essas regras. Eu concordo que a indústria tem que autorizar, sim, mecânicas, oficinas mecânicas, tem que autorizar, porque essas mecânicas tem que seguir o padrão, e sim, elas têm, essa é a contrapartida para você manter-se na garantia, e é justo, mas, forçar-nos a ir para a concessionária, há poucas concessionárias que geralmente nós temos em uma cidade, até mesmo em uma capital, isso não é justo. Isso por causa de uma lei que já ultrapassou, já está ultrapassada, é caduca. Então, pensem nisso. Mais um motivo para vocês batalharem para acabar com essa lei Ferrari. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.